Dos mais de 5 milhões de reais repassados para cidades da região, quase 280 mil reais ficarão em Poços de Caldas e serão usados pela Secretaria de Turismo na Fonte dos Amores. É um acesso difícil até chegar ao monumento, então nós vamos priorizar a acessibilidade. Vamos mexer no paisagismo, adequar melhor o paisagismo e vamos fazer uma reforma nos banheiros, nos sanitários. Para o prefeito, o encontro com outros chefes do executivo pode também contribuir para o desenvolvimento da região. O desenvolvimento regional é importante porque ele garante aos moradores das demais cidades também condições para que cada um faça o seu trabalho, para que cada um tenha uma boa qualidade de vida e aí sim a gente tem realmente na própria região toda uma força maior para todos os municípios. Além de Poços, outras 14 cidades assinaram os repasses que vieram por parte do governo federal. Em Santa Rita de Caldas, o investimento será muito bem-vindo. A gente precisa direcionar para lá porque há um travamento hoje no complexo que se não fazer as adequações do corpo do bombeiro, a gente não consiga fazer eventos. Então é uma das prioridades. Todas as cidades já têm definidos os destinos dos repasses. Esta é uma das condições para que os valores sejam encaminhados aos municípios. A destinação desses recursos, elas são de acordo com a necessidade do município. Pode ser a aquisição de um caminhão, pavimentação de uma via pública e isso quando do repasse a destinação já está previamente definida. Obrigado.